Ninety-four Noventa e quatro Conjunctions, one Conjunção, um Wait until the rain stops Espere até que a chuva pare Wait until I'm finished Espere até eu acabar Wait until he comes back Espere até ele voltar I'll wait until my hair is dry Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos I'll wait until the film is over Vou esperar até que o filme tenha acabado I'll wait until the traffic light is green Vou esperar até que o semáforo fique verde Where do you go on holiday? Quando você sairá de férias? Before the summer holidays Ainda antes das férias do verão Yes, before the summer holidays begin Sim, antes das férias do verão começarem Repair the roof before the winter begins Conserte o telhado antes que comece o inverno Wash your hands before you sit at the table Lave as mãos antes de se sentar à mesa Close the window before you go out Feche a janela antes de sair When will you come home? Quando você volta para casa? After class? Depois das aulas? Yes, after the class is over Sim, depois das aulas terem terminado After he had an accident He could not work anymore Depois de ele ter tido um acidente Ele não pôde mais trabalhar After he had lost his job He went to America Depois de ter perdido o trabalho Ele foi para os Estados Unidos After he went to America He became rich Depois de ele ter ido para os Estados Unidos Ele ficou rico